Sabemos muito bem que o mundo do entretenimento não é uma das indústrias mais limpas quando o assunto são problemas com outros criadores de conteúdo e desenvolvedores, né? Cinema, por exemplo, o cinema toda hora a gente descobre algum podre de algum famoso que é simplesmente babaca, assediador, abusa ver alguém na família, bate em esposa, tipo, cara, o mundo tá cheio de babacas, o mundo do entretenimento mais ainda. Mas uma coisa que a gente raramente vê são histórias dessas no mundo dos games. Raramente a gente vê desenvolvedores, chefes de companhia, que fazem essas mesmas merdas que famosos, ou músicos, ou atores fazem. Mas parece que a história é bem diferente, pelo menos na Ubisoft. Galera, quem falou que vocês é online da Central. Hoje tô aqui com o ex-editor da Central, e a gente vai passar pra vocês essa notícia bizarra e preocupante, que a Ubisoft está sendo investigada por diversas acusações pesadas de assédio sexual e outras violações que estão acontecendo dentro da companhia com seus diversos funcionários. Cara, é um dos assuntos bem pesados e na boa, eu espero que essas investigações não dêem nada, porque se não, imagina a merda que esses desenvolvedores devem estar passando. Quem diria, né? Ubisoft, né? É uma empresa tão... tentam fazer, tipo, family-friendly, tudo ali nas rédeas, tudo ali sem nada de muito pesado, nada muito dark, tudo sendo transparente e bonitinho. Só que, na realidade, parece que não é bem assim nos estúdios dela, né? É engraçado ver isso acontecendo, né? Porque eles nunca provaram esse tipo de coisa, e agora vê isso rolando, né? Bizarro. É realmente umas acusações bizarras. Honestamente, não é a primeira vez que a gente vê acusações de Snipe no mundo dos games, mas eu não esperava isso da Ubisoft. É, eu também não. Sabe? Eu esperava coisas de... Uma EA. A EA. EA. A Activision Blizzard, que vive censurando seus próprios jogadores e desenvolvedores, que estavam censurando desenvolvedores. Ou a Rockstar, porque diversas histórias é que a galera da Rockstar vive na cocaína, vive com prostituta, que nem nos jogos mesmo, né? Tipo, a galera que desenvolve GTA é que nem os protagonistas do GTA. Você gosta, né? É tudo putão louco. Você gosta. Amo os caras da Rockstar. Você não vale nada. É verdade. Mas, porra, a Ubisoft, como você falou, a Ubisoft é tão family-friendly, tão boazinha, né? É, eles são da hora, cara. Eles são legais ali. Ver isso acontecendo, porra. Apesar da Ubisoft fazer muito cagada com ganância, com jogos que, às vezes, são uma bosta, eu apoio pelo menos a maneira que eles tratam seus desenvolvedores. Porque parece que eles tratam os desenvolvedores com respeito. Ou, pelo menos, parecem fazer isso. É, eu gosto dos jogos também. Por mais que tenha microtransações e DLCs infinitas, eu gosto dos jogos. Olha, a gente vai passar pra vocês todas as informações, vocês vão ficar cientes dessas acusações, mas, antes de mais nada, Eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a Ubisoft fez um comunicado em suas redes sociais reagindo a diversas alegações recentes que rolaram na interwebs de assédio sexual, violações e diversos outros problemas que rolaram com funcionários da companhia. Sem mencionar nomes, a Ubisoft diz que continua investigando essas acusações e lamenta não ter feito mais pra providenciar espaço de trabalho seguro pra todos os seus funcionários e fãs. Isso aconteceu porque desde a semana passada, diversas acusações de assédio sexual e violação foram feitas contra alguns veteranos que trabalharam na Ubisoft, por exemplo, o Community Manager da franquia Assassin's Creed, que reagiu no Twitter negando uma das acusações, mas não negando as outras. Então é esperado que algumas dessas coisas são reais e honestamente é bem triste saber disso. Este, por exemplo, gestor de comunidade da franquia Assassin's Creed é só um dos vários, são dezenas de nomes envolvidos nessas acusações e não só funcionários, mas outros não funcionários também foram acusados, estes que estão relacionados a Ubisoft, mas não pagos diretamente. Diversos funcionários da Ubisoft também se demitiram ou se afastaram ou pediram demissão depois disso. E honestamente, é claro que tem aquela questão que tem pessoas que só de serem acusadas já vão por problemas mentais ou por fraqueza psicológica se afastar do trabalho. Mas eu também parto do princípio que quem não deve não teme. Então se o cara tá saindo é porque provavelmente pode ter alguma coisa ali por trás, tá ligado? Será que não é um abuso de cargo? Será que não é um... Sim. Por exemplo, ah, eu sou melhor porque eu sou aqui veterano. Será que não é tipo uma parada assim, tá ligado? O que esperar, mano? Nossa, eu não espero nada da Ubisoft, tá ligado? Tipo, do grupo de desenvolvedores rolando alguma treta assim. Sério mesmo. Parece que eles são tão de boas, mano. Sim, as imagens, as histórias que a gente ouve da Ubisoft é que o ambiente de trabalho deles é muito de boas, né? Não é tipo a EA que vira e fala, então, vocês têm dois meses pra me entregar um GTA, senão vocês vão ser demitidos. É, você já viu o canal da Ubisoft Brasil? Tipo, os caras convidam youtubers da hora, tipo, o Luke Salamander, tipo, bate maior papo, tipo, super da hora e tipo... Mano, eu não ia esperar nunca isso da Ubisoft. A Ubisoft parece ser realmente uma companhia que é muito de boas com seus funcionários, com seus parceiros, né? Mas, cara, essas acusações aqui são pesadas. E o pior é que, assim, quando você tem acusações pesadas que são mentira ou que você simplesmente quer evitar, o que você faz? Você não comenta nada ou fala, não vamos nos pronunciar perante essas acusações, né? Quando alguma coisa é muito pesada, você simplesmente se mantém por fora. O problema é que a Ubisoft se pronunciou, cara, né? Ela disse em comentário oficial falando Mano, eu não sei contar você, mas pra mim, essa declaração é basicamente confirmar... Cara, a gente não vai falar exatamente o que rolou, mas rolou merda, tá ligado? Porque pra tá rolando todas essas acusações, eles falarem que, tipo, se sentem mal e pedem desculpas por não terem tido segurança no espaço de trabalho, é que alguma coisa ali é verdade. É que tem aquela coisa, né? Tipo, se você assemelha a sua empresa com assédio, algum abuso, alguma coisa, claramente, tipo, isso mancha a empresa, tá ligado? Então, tipo, eles tão, né, falando, divulgando, pra, tipo, falar, não, galera, a gente sabe o que tá acontecendo, a gente não apoia esse tipo de coisa, a gente apoia os nossos desenvolvedores, a gente não aceita um absurdo desses. A gente tá aqui pra ser todo mundo igual, ser tudo certinho, bonitinho, então eles tão fazendo isso basicamente pra tentar apaziguar e melhorar o lado deles, a imagem deles, tá ligado? Eu vejo dessa forma, entendeu? E também tem aquela coisa, né, como eu disse, aí o Ubisoft também tem um respeito grande pelos desenvolvedores, pelo menos a empresa em si. Então eu acredito que eles também estão sendo verdadeiros no texto deles. É complicado, porque, infelizmente, eu não tô aqui pra passar pano pro Ubisoft, de jeito ou maneira, mas acontece que às vezes rolam uns abusos na sua companhia e você nem tá ciente disso, e por medo o cara não fala. Então quando fala é importante a gente ouvir e compartilhar e investigar, pra você saber se isso é verdade. Então, por exemplo, o Ubisoft iniciou uma série de investigações com apoio de especialistas externos pra descobrir se é verdade e tomar as medidas necessárias. Mas como eu falei, muitas pessoas já quitaram do Ubisoft, muitas pessoas já daram tempo. E pra você ter uma noção da proporção que isso tomou, olha só, o diretor criativo de Assassin's Creed quitou, velho. Então, rolaram essas alegações falando que ele teria tido problemas pessoais com as equipes anteriores devido a essas acusações de assédio, devido a essas acusações de abuso. O que aconteceu? Ele, que era o diretor criativo de Assassin's Creed Valhalla, do Assassin's Creed 4 Black Flag e do Assassin's Creed Origins, deixou o seu cargo na Ubisoft. Ou seja, mano, é foda, tá ligado? Isso impacta até no game, tá ligado? Isso pode impactar até no game final, sabe? Porque, tipo, é um diretor, aí depois vão ter que mudar de diretor, vocês já viram isso em filmes, né? A gente já viu isso em filmes. Tá aí. Tipo, vai mudar de diretor, pode ser que, tipo, fique diferente, fique até ruim, capaz de ficar ruim, entendeu? Então, tipo, é triste ver um negócio desse. Esse cara que era o diretor era o Astrof Ismail, a gente já citou ele nessa entrada várias vezes. Porque ele era o Head do Origins, ele agora é o Head e é basicamente a cara do Assassin's Creed Valhalla quando eles estavam falando sobre o jogo. E o que ele falou? Ele pôs nas redes sociais do Twitter e falou que ele está deixando a Ubisoft para lidar definitivamente com problemas pessoais na sua vida. As vidas da minha família e das famílias envolvidas estão destroçadas. Lamento profundamente por todos que foram prejudicados por isso. Ou seja, mano... São palavras fortes, cara. É pesado, porque, por exemplo, ele foi acusado de trair a sua mulher e de mentir, né, pro seu casamento, né, traição em geral, casamento, como parte de uma nova alegação desse movimento que tá rolando agora de Exposers da indústria do mundo dos games. Então, basicamente, cara, são acusações pesadíssimas de abuso, né, sexual, desculpa, assédio sexual, abuso no trabalho e até traição, cara. Né, questão de famílias que estão se fodendo nesse movimento todo. Com o Catu de Sonho no roteiro vira uma novela mexicana. E tudo de desenvolvedores de jogos, cara, coisa que a gente não esperava, tá ligado? Então, é foda. Por exemplo, o Derby McDevitt, esse que é um desenvolvedor da Assassin's Creed Valhalla, reagiu a essa saída do diretor falando que... Falando por mim mesmo sobre o abuso endêmico que continua a atormentar a nossa indústria, todos em nossas comunidades e em nossas equipes de desenvolvimento têm o direito primário de serem seguros, valorizados e respeitados a todo momento. Qualquer comportamento que diminua esses valores fundamentais deve ser eliminado. Na minha posição em cargo, eu estou comprometido em ouvir mais, aprender mais e me colocar à disposição em quem quiser ser ouvido. P.S. Um agradecimento especial à comunidade de Assassin's Creed por toda sua paixão e dedicação na última década. Vocês nos fazem melhorar apenas por estarem aqui. Ou seja, mano, é esse cara também confirmando, mano, tá rolando merda e a gente precisa valorizar mais a nossa equipe. Tá tendo essa pandemia de merdas nos desenvolvedores, no mundo dos desenvolvedores. E é foda, cara. É foda mesmo, porque eu não esperava essas acusações vindas das equipes da Ubisoft, como a gente falou, eram tão de boas e que estão tendo repercussões em famílias, cara. É, eu não esperava nem a saída do diretor, cara. Pesado, né? Pesado, bem pesado. Eu acho que a galera não ia sair, não ia ter esse movimento todo, essas repercussões e essas respostas se forem acusações leves, tá ligado? Acho que a melhor opção desse momento seria o quê? Evitar, falar não vamos nos pronunciar e ficar quieto. Mas se eles estão pronunciando é porque provavelmente muita merda batendo o ventilador e muita merda é verdade. Eu acredito que muita gente tá ciente. Muitos desenvolvedores estão cientes, sabe? É capaz de até, tipo, líderes da empresa da Ubisoft estar sabendo, saca. Tipo, então não adianta muito o que esconder. E isso é o que é o mais triste, né? Esses desenvolvedores que vão passar por muita merda, a família deles vão passar por muita merda, as equipes vão passar por muita merda. Se bobear, os jogos vão sofrer com isso, porque a gente vai estar perdendo diretores, desenvolvedores... Pô, é um diretor, tá ligado? Diretor criativo, mano, saiu. Então, assim, isso pode afetar toda a indústria de games da Ubisoft. Então, cara, complicadíssima essa situação. Claro, muitas acusações que rolam no mundo dos games também é tudo mentira, né? O caso, por exemplo, do Totoro, que a gente teve aqui com o Central. Mano, era tudo mentira, tá ligado? Mas quem não foi atrás da verdade não ia saber que não tem nada do que ele falou. A real é que ele não viu os vídeos, né, mano? Exato. Mas é um exemplo de que tem muita coisa que é acusada, muitos dedos são apontados, muitos exposed feitos, sem provas. Então, pode ser que muita merda que tá rolando aqui na Ubisoft seja mentira, seja sem prova. Mas muita merda também pode ser, né? Então, essa é a grande questão. Será que é verdade ou não, né? A gente fica no meio da corda ali, né? Esperando o que vai acontecer. Porque a gente não pode acusar a pontadeza enquanto não saber da real. E esperando que as investigações tragam um resultado concreto. Sim. Eu só espero que a verdade saia em breve e que se realmente rolou toda essa merda, que todos os responsáveis sejam punidos. Porque, na boa, se uma pessoa comete coisas de Snipe, ela não merece estar liderando porra nenhuma. Sério, não merece estar liderando porra nenhuma mesmo na indústria dos games. Olha, galera, de qualquer maneira, agora que vocês estão sentindo essas acusações pesadíssimas, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião? Vocês acreditam que essas acusações são verdadeiras? Ou vocês acham que são muito dedo apontado sem prova? Vocês acham que isso é movimento de lacração que tá rolando na gringa? Justamente que é esse hashtag me too. Como assim? Cancelamento, cara. Estão cancelando qualquer cara por tipo, ah, esse cara me assediou. Será que esses desenvolvedores também são acusados injustamente? É uma questão de perspectivas, né? É muita questão pra ser debatida. Por isso que eu pergunto pra nenhum de vocês, o que vocês acham disso tudo? Deixem a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel e o Waze. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu. Obrigado. Obrigado.